Aí meio que tava num papo tão interessante, eu acabei me declarando pra ela por mensagem mesmo, entendeu? Peraí, repita o que você falou agora! Eu me declarei por mensagem, não tem problema declarar por mensagem. Que? O que? Você vai se colar não, né, amiga? Assim, ela me deu a resposta falando que ia vir aqui em casa pessoalmente, será que ela não gostou? Claro, amigo! Tem alguém cantando na minha janela, amigo, peraí, só um minuto. Aqui nesse cara, céu. Ô! Tô no telefone, mal-educado. Mal-educado é você. Por que tu tá... Vai, vai, procura uma casa pra você. Ah, caça a tua turma, vai, garoto. O turma que vai caçar, vai cantando na janela. Você tá falando assim com o Mago Supremo? Tô! Olha, você não passa isso, garoto. Vai, Pagosti, vai lá cantar na minha vizinha lá, que ele é mais legal, vai lá. Como é possível? Você tá falando assim com o Mago de novo? Tô, vaza. Vaza. Vai, tira esse carro, céu. Nha, 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 nha. Nem passa isso mais. Você me bateu? No Mago Supremo? Bate. Ah, eu te amaldiço. Toma, toma, toma. Onde é que o Mago Supremo? Não bate. Tom, toma, 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 toma. Tá. Já vai. Já vai. Oi Oi Tá tudo bem? Tá Posso entrar? Pode Tá bom Então, é que eu queria vir aqui, sabe Pessoalmente Pra falar sobre o que você me mandou Tipo É que Eu também gosto de você Só que foi meio estranho você Muda por mensagem Mas tipo Eu gosto de você Legal Tá tudo bem mesmo? Você não tava zoando comigo não, né? A gente... Café Café? Ei, 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 ei Ai, ai Eu vim conversar com você Ai, minha bota Oi Oi, amigo Vamos falar com você sobre Oi, Alex Oi, 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 Smurf A voz Sério? Eu nem te zoei dessa vez Eu fui pro zumbi Vamos conversar Ah, vodega Café Tudo bem, Alex? Café, tá na hora de café Oi, Smurf, tudo bem, amiga? Olha pra ele Ô, amigo, o que tá acontecendo? Fala comigo Nada Alguém traz uma metraladora Gõe uma bazuca aí, por favor? Alguém que tá acontecendo contigo, amigo? O que você tá aí? Sério? Tudo quieto? Fala alguma coisa Cadê? Briga comigo Me xinga O que que tá acontecendo? Por que ele tá meio assim hoje? Gui, olha pra mim O que tá acontecendo contigo? Vocês estão sérios assim, pro meu gosto Se não era assim Você era de berrar, gritar, falar sério, xingar a gente O que? Testão Nossa Uau Xigamento, agora me agoste Alguém, vamo lá, vamo sair Vamo pro shopping Conversar sobre aquele assunto com aquela tal pessoa Não Que tal pessoa? Aquela tal Essa é uma parede pra mim Pra tal momento, tá bom? Assim Vamo sair Que eu preciso falar com você urgentemente Sobre aquele negócio que você mandou pra mim Mas eu também quero Não, webcraft Eu também quero conversar com ele Oh I'm sorry Mas a amizade é o primeiro lugar É, onde foi Não sei se você sabe Mas hoje foi um dia dos melhores amigos Então, dá licença Mas e o Tom quer É, eu preciso falar com você Não, por enquanto você não tá Você tá na ranca mais dos melhores amigos Então, por enquanto eu falo Arranca mais? Arranca mais? Então, é o seguinte Gui Amigo Você quer que eu faça com os Vou bater em você Não, não bate no Gui Que isso? Vou bater em você Vou pegar uma pedra na doa Boa Oh, oh, oh Alex Alex Ele tá mó sério Olha pra ele, tá mó sem sal É Eu não tenho nada pra ele É como se eu fosse olhar Pra televisão de 1980 Mago Olha Eu posso resolver um pouco a situação Mago Eu posso tentar Posso tentar Olha É que tu disse que ele tava sem sal Sem sal Mas que brincadeira Oh, no maroc Sem piada, hein Eu tentei Eu tentei, tá bom Eu tentei Quem tá fazendo a campanha Ai, quem tá fazendo a campanha Ai, ele chegou só fora É, Gui Pera aí Mas tá rápido demais Você é fru Irmão Pera aí Tem bastante, viu Rente, flash Pera, pera, pera Oala Ah Doido Estão Oi Dá licença Eu comprei um espelho novo Dá licença Mas o espelho tá ao contrário Estão O espelho tá ao contrário Deixa eu fazer um teste aqui, Alex Deixa a festa reflete no espelho Deixa eu ver Ai, ai, acho que não reflete Ai, fugirou Tá fugirando Amigo, olha aqui Bonito, lindo, maravilhoso Deixa eu ver Amigo O que? Nada Pequeno Que bicho morreu Pois é, ele tá meio pálido, né Pois é, ajuda aqui, por favor Esse bicho aqui Esse seramaninho aqui Tá sem sal Sem gosto Sem doce Eu já Olha, eu já até tentei O Alex falou que ele tava sem sal Eu já até tentei Eu tentei Nossa, ela trouxe sal Eu tentei Muito Ela é a palhaça do círculo E da da esquina Ai, falou outro Que é incrivelmente Parou Parou Por que tá assim? Eu também trouxe a primeira opção Que Alex falou Mas eu não achei segura Que mago é esse? Que mago Raios, credos É esse mago É que Pera, mago Magoado Talvez ele seja Magoado Magoado? Mas ele vai falar Mago Mas sei lá Vai que ele tá cortando as palavras também Cantando Cantando Tá vendo? Ele tá falando umas coisas Eu meio se senti Ah, entendi Já sei É a bica cantando Tinha um passarinho Como é? Não, não, não Uma coisa Não, não Alex, eu te jogo daqui Ah Não, não, não O que foi, Sazi? Tinha um passarinho cantando aqui? Era ele Mago 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 tipo de feitiço Essas coisas? Mago Mago Peraí, vamos fazer um teste Assim, mago Eu só conheço um mago Em toda uma coisa da minha vida Mago Eu recomendo você tomar um banho Deitada Uma descansada Sabe Não, bate nele Ele não sentiu nada O que é isso? Alguém traz alguma coisa Que machuque ele Olha Não, bate nele O Gui que eu conheço Oh, me empresta isso O Gui que eu vou pegar todas as roupas emprestadas Tá bom? Tá Ah, você deixou Eu sei o que é isso É dizendo sim Para tudo que ele pedir O Gui que me empresta o carro Não É não Vai nessa mesa Se poste o Gui verdadeiro Se chamasse ele de bochechinha Ele ia ficar bravo Bochechinha Esquilo O Girafales Sai da frente Quem foi? Vai, eu testo Ah, Fafa Falou Pessoa Ah, o que tá que fazer? Vá Vizinho Vizinho Eu posso dar uma volta Com o seu carro? Pode Ah Caralho Vamos conversar E conversar Isso aqui Ela pode Porque não Ela vai Eu Roda Quer dirigir O que? Barbírio Ah, ela é Eu não, né? É Acho que eu vou deitar Até Só pegando o reflexo Do Esquilho Eu vou dar uma palavra deitada Oh Olha Eu realmente acho que ele só tem que descansar Descansar? Vamos colocar na piscina É, porque eles tem a line também É O Gui O Gui Probeir são quase mal Coisa, você acredita? Não Tadinha Olha Ele tá sem sentimento Não é possível Sem sentimento Vicky, você sente algum sentimento? Ele não briga Eu tô tentando fazer ele ficar próprio comigo Mas não fica próprio Vicky, ele não sente sentimento Né, algum Calma, a gente tem que fazer ele sentir alguma coisa Então, ó Sentir o que? Já tem tido a risada É sem, Mica Dá um beijo nele Eu acho que ele vai sentir algum beijo Verdade, beija ele Dá um beijo a ele Um beijo na bochecha Senão eu vou adorar as coisas aqui, hein Eu vou adorar a coisa Que coisa, que coisa, que coisa, que coisa Vamos parar de um babado O que rolou aqui? O que rolou, o que? Chega, para, para, para O que tá baixo, as hastes? Agora A gente vai dar um susto, sei lá Que susto Tá sem emoção esse garoto Aí o do segundo andar E não se assustou Você acha que um susto vai funcionar? Amigo, esse aqui tá que nem Guaraná Sem açúcar Rui, entendeu? Então é a mesma coisa Então vai lá, vambora Eu quero Falar com ele Tá Então assim, vamos ficar longe Porque, né Pode ser alguma coisa assim Vamos sair de perto Vamos sair de perto Vamos sair de perto Não vai acontecer Não vai acontecer nada Não vai acontecer nada Oh, eu tô escutando vocês, tá? O que? Eu tava falando pra eles Sobre o jogo de ontem Eu tô vendo vocês Eu tô vendo vocês Ai, você tinha esse pescoço Calma, calma Ai, Gui Gui Eu posso te beijar? Tá Tá bom Obrigado A desse abacate Tá, viu? Eu falei que não ia funcionar Gente, vamos fazer outra coisa É, gente Vamos fazer outra coisa Tipo É, vamos Gente, eu tenho uma ideia O que? Parque de vocês Vamos jogar ele na piscina Pessoal, lá pra gente Deixa ele passar Na piscina Boi, velho Eu ia falar pra gente se divertir Nada Ok, sabe aqui Ele tá aí Ele tá aí Sabe aqui, velho Pode subir, sabe? Eu vou levar você Eu vou levar você no colho Consegue subir, vambora Meu Deus do céu Vambora, vambora, vambora Me diga ali Você tá realmente Você tá realmente levando ele no colo Vai, bora Vambora, Gui Agora sai É, mas eu vou dar, seu doido Tá tudo bem, Gui? Gui Agora ela com a chuva Gui Eu estou falando A meia hora Que o mago Pique na janela cantando E me abert успou De cá, deixa eu levantar Vossa pena, Ah, vambora. Ah, meu Deus, até o que eu precisava. Obrigado, gente, mas agora... Mika. Hum? Vamos na sorveteria. Pra vocês? Também vou, hein? Vamos mandar uma pizza também. Vamos mandar uma pizza também. Estã, tem uma ideia, vamos ficar por causa do Gui. Vamos ficar por causa do Gui, vambora. Pode ficar aí. Por causa do Gui tem tudo. Palpa de vocês quiserem. Tá bom. Tá bom, vambora. Estou na casa do Gui. Eles me salvaram. Você também, mas eles também me salvaram. Você sabe que você não é boa ideia, né? Por quê? Ah... Tu vai voltar pra tua casa e não vai ter casa. É assim, eu só acho. Não, assim, olhando pro Alex, eu nem duvido que ele tenha um plano pra... Sim, cara! Traz o maçarico! Traz pra mim, por favor. Eu quero maçarico bem grande. Pera aí, só um minutinho que eu vou mandar... SAI DA MINHA CASA SEUS DOIDÃO! É a cara에게 de de tal coisa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchauaa!